Olá pessoal e serem bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos pôr à prova o nosso conhecimento geral e vamos adivinhar algumas bandeiras. Porque eu tenho aqui um quiz que nos apresenta fotografias de bandeiras e nós temos de adivinhar de que país é que é a bandeira. De país, de que microestado, etc. Vocês percebem a ideia? Eu gostava que também fizessem este quiz, por isso eu vou deixar o link para o quiz na descrição e quero que me digam quantas é que conseguiram adivinhar. Se conseguirem um highscore maior do que o meu, eu dou-vos maybe um donut. Não posso pronunciar nada, só se vierem ter comigo. Há vídeo nos dias 3 e 4 de setembro no Art Club no Porto. Se me encontrarem no vídeo, eu vou estar no vídeo os dois dias. Digam-me o vosso highscore se porventura fizerem este quiz. Eu não vos dou um donut, mas pelo menos um abraço é garantido. Digam-me qual é o vosso highscore nos comentários e se gostarem do quiz deixem like e partilhem para os vossos amigos também fazerem o quiz e virem quem é que é mais inteligente. Ou não? Não, estou a brincar. Mas vamos começar. A primeira bandeira que eu tenho aqui é fácil. Eu acho, pelo menos, esta é a bandeira do México. Come on, come on, come on. Yes. Eu sabia. Ok, a próxima bandeira que temos aqui também é fácil. É a bandeira da Coreia do Sul. Uh, ok. Ela é parecida com a bandeira da Itália, mas pronto, não é a bandeira da Itália, obviamente. E temos três opções. Hungria, Bulgária ou Belarus. Pois, eu não sei. Mas se eu tivesse de dizer, dizia que era a bandeira da Hungria. Oh, está certo. Esta também é fácil, na minha opinião. É a bandeira da Turquia. É bastante característica, não acham? Eu acho que sim. Uh, esta é difícil. Egito, Síria ou Yemen. Eu diria que esta é a bandeira do Egito. Eu acho que é. Yes. Uh, esta bandeira é gira. Ou é da Colômbia, do Equador ou da Venezuela. Eu acho que ela é da Colômbia. Ah, é do Equador. Foc. Esta é difícil. Eslovénia. Ok. Thanks, Car. Eslovénia, Sérvia ou Eslováquia. Hum, Sérvia. Uh. Acho que é muita pressão. É parecida com a da Argentina, mas não é a da Argentina. A da Argentina é mais azul clarinho. Também não é a da Grécia. Só pode ser do Uruguai. Yes. Uh, hum. Uh, esta bandeira também é gira. Parece que tem ali um hieroblifo, ali do lado esquerdo. Ou é da Tanzânia, da Zâmbia ou do Zimbábue. Eu sei como é que é a bandeira da Zâmbia, por isso não é esta bandeira. Da Tanzânia, não sei. Mas, se eu tivesse que dizer, eu acho que é do Zimbábue. Acho mesmo. All right. Vermelho e branco. Eu acho que isto ou é de Malta ou é da Polónia. Não sei porquê. Estou mais inclinada para Malta. Mas quando eu olhei para aqui, o meu instituto disse-me Polónia. Por isso vou para a Polónia. Eu acho que não é a bandeira da Angola, que eu conheço a bandeira da Angola. Andorra, que é o micro-estado. Não sei como é que é a bandeira deles, sinceramente. Por isso, por exclusão de partes, é a bandeira da Arménia. Gana, Camarões ou Guiné? Eu acho que esta bandeira não é da Guiné. Portanto, ou é dos Camarões ou do Gana. Eu acho que vou dizer Gana. Eu acho que é... Ou é da Costa Rica ou é do Panamá. Mas acho que vou para o Panamá. Acho que é do Panamá. Uma flor, uma flor. Hong Kong, Macau ou Vietnam. Mas eu acho que isto não é de Macau, por isso vou para Hong Kong. Está certo! What? Esta bandeira tem no canto superior esquerdo a bandeira do Reino Unido. Por isso eles são uma antiga colónia. Mas eu não sei qual é. Temos três opções. Tonga, Samoa ou Dias-Fiji. Eu acho que ou é Samoa ou é Fiji. Eu não sei. Eu acho que vou para o Alexandre. Sabem qual é o truque aqui? É seguir o vosso instinto. Mal vocês olham para a bandeira e vos vier, por exemplo, Polónia. Esse é geralmente o instinto que está correto. Agora, esta bandeira temos três opções. Sri Lanka, Bhutan ou Camboja. Eu não faço ideia. Mas eu acho que daqui a que eu conheço mais é Sri Lanka. Por isso vou para Sri Lanka. Nos testes matemática fazem uma conta e dávamos, por exemplo, 236. E nas opções A, B e C tinha 12, 24 ou 40. O que é que eu fazia? Eu ponha a que se aproximava mais de 236. Yeah. Hashtag no shame. Hashtag a little peru shame. Eu também vou fazer a mesma técnica e vou escolher Barbados porque é a que eu conheço mais. Não conheço a outra ideia. Bem, é a técnica. Eu sei que isto é a bandeira da Islândia. Oh God. Ou é o Tejaquistão, Turcomunistão ou Oman. Eu não faço ideia. Turcomunistão? Maybe. I don't know. Eu acertei 17 em 20. You've done it. You've passed as a flag nerd. Oh, hell no. Russian flag. Do you like my Russian flag? Sim, sim. Esta bandeira já saiu no quiz anterior, por isso eu sei que é a bandeira da South Korea. É a Alemanha. Esta bandeira pode ser do Iraque, da Turquia, que não é. Vamos já escolher a Turquia. Afeganistão ou Oman. Eu acho que vou pôr ao Afeganistão ou ao Iraque, mas eu acho que é Afeganistão. Mas acho que vou errar. É a bandeira da Argentina. Fuck you. Mónaco. Tem lá os príncipes do Mónaco. Mas isto não me indica nada quanto a príncipes e etc. Por isso eu não sei. Vou dizer-me ali. Era o Mónaco. Ou é Marrocos ou é Gana. Mas eu acho que é de Marrocos. É o meu gut feeling. Este é o Panamá. Ok, este é super fácil. É uma ex-colónia e é a Austrália. Eu acho que vou dizer Irã. E vou errar. Já, era o Pakistan. Oh, este é mesmo fácil. É a bandeira do Japão. Japão. Correct. Ordem e progresso. É a bandeira do Brasil. Eu acho que nesta vou fazer batata. E vou ver qual é esta flag. Romênia. Ok. Eu acho que não tinha chegado lá. Romênia. Romênia. Conseguimos 12 de 14. Yay! Damn, you know your stuff. Nice job. Uhuuu. E foi este o quiz das bandeiras. Pessoal, eu acho que fiz um trabalho mais ou menos decente. Quer dizer, houve lá algumas que eu devia ter me lembrado corretamente e não me lembrei. E sou uma desilusão para os meus pais. Mas bem pessoal, se gostaram deste vídeo, deixem um like e partilhem. Se gostaram do quiz e querem tentá-lo, não se esqueçam de passar na descrição. Eu vou deixar lá o link. Deixem sugestões de quiz ou jogos que gostavam que eu fizesse aqui no meu canal. Aqui nos comentários, em baixo. E nós vemos-nos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!